E aí, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas da Shopee. Esse vai ser, na verdade, um vídeo teste. Eu vou ver como que vocês vão receber esse tipo de vídeo aqui no canal. E se vocês gostarem, eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui. E tô gravando no improviso, tá? Coloquei o celular aqui na janela. Vai ser um vídeo bem rapidinho, espero muito que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo e vamos lá. Eu não vou lembrar certinho do valor de cada coisa, mas eu vou deixar passando aqui na tela, tá bom? Então eu fiz as minhas primeiras compras na Shopee e eu tive uma experiência muito boa. Pra vocês terem uma noção, eu comprei pelo boleto, paguei na segunda. E hoje é quinta-feira e já tá praticamente tudo aqui em casa. Então eu achei que compensa muito, os preços são ótimos. E também, quando é sua primeira compra, eles disponibilizam dois cupons de desconto. Então eu ganhei, acho que, 50% de desconto e mais frete grátis. Então, assim, foi ótimo. Não sei como vai ser daqui pra frente, se eles disponibilizam mais cupons pra quem já comprou. Mas eu amei isso e chegou muito rápido. Os primeiros pacotes chegaram em dois dias e o resto chegou em quatro dias. Então foi muito rápido. Meu celular parou de gravar, mas já voltei. Vai ser um vídeo bem rápido, não vou ficar enrolando. Vou mostrar as coisinhas que chegaram aqui. Começar por essa caixa. Vamos lá. Eu comprei mais coisas pra casa, tá? Não comprei muitas coisas, acessórios, coisas pessoais, sabe? Eu comprei mais coisas pra banheiro, cozinha. Coisas que a gente tava precisando aqui no AP. Ah, isso daqui... Nossa, vai ficar lindo. Pera aí. Isso é uma fruteira. Olha que linda. Porque a gente tava colocando as frutas em um pratinho e mal cabia. Então vai ficar linda lá na nossa mesa. É super diferentona. Nossa, eu amei. Qualidade ótima. Se eu não me engano, ela foi uns 30 reais, no máximo. Vou abrir esse pacotinho aqui agora. Acho que esse aqui é um pouco mais escasso, né? Isso é um porta-talheres pra colocar na hora de secar. Eu amei. Muito lindo. Ó, os dois combinam. Vamos lá para o próximo. Nossa, amei. Eu tô um pouquinho desanimada, porque eu fiquei meio irritada no começo desse vídeo, que tinha um carro aqui na frente, da pamonha, e ele não saía de jeito nenhum. E agora já tá escurecendo, mas eu vou tentar gravar esse vídeo antes de escurecer totalmente. Vamos para esse próximo aqui, que eu não faço ideia do que seja. Nossa, eu vou sair de novo. Ah! Que legal. Eu disse que a maioria das coisas... Na verdade, tudo. É tudo pra casa, tá? Ó, que legal. Isso daqui é pra colocar xícaras. Tá vendo? Pera aí. Aqui, ó. Aí ele fica assim. Amei. O material é ótimo. Adorei. Tudo de ferrinho, igual as outras coisas que eu mostrei. Isso daqui... Ah, isso daqui é de pôr papel toalha. Foi super baratinho essas coisas. Eu acho que esse eu paguei no máximo uns 13 reais, 14. Esse daqui acho que foi 11 reais. E eu comprei um pra cada banheiro também, de colocar papel higiênico. E a qualidade é ótima. A gente tava vendo essas coisas de banheiro pra comprar na Leroy Merlin e na Tokstok. Que tava um absurdo. Pra vocês terem uma noção, um suportezinho desse daqui tava tipo... Sei lá, uns 40, 50 reais. E eu paguei 14 em cada um desses. Vamos abrir outro aqui. Não dá pra enrolar muito que já tá escurecendo. E aí já era a luz natural. Isso daqui deve ser o suporte do banheiro. Oxe, veio a cor errada. Eu não pedi dessa cor. Eu vou devolver esse daqui, porque esse foi caro. Tá, minha primeira decepção. Não tem nada a ver com o da foto. O da foto era quadrado. E era preto. Não era dessa cor. Mas eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Talvez eu pinte de preto. Não sei. Mas é um negócio de você colocar assim no banheiro. Pra colocar as toalhas. Decepcionada com isso. E por último. Isso aqui. Eu já sei o que que é. Vou usar hoje. Bomzinho até. Ó, comprei um colchonete pra poder fazer abdominal. Porque aqui no meu prédio tem academia. Mas não tem esses colchonetezinhos. E... É isso. Então foram essas as coisas que eu comprei. Eu amei tudo. Menos esse negócio... Que veio muito errado. Eu vou ver se eu vou devolver. Ou se eu vou ficar com esse mesmo. As últimas coisas que chegaram. Um mouse pad. E um mouse de fio mesmo. Ó. Vou deixar a referência e a lojinha de onde eu comprei. Aqui na descrição do vídeo. Então se você gostar de alguma coisa. É só você dar uma olhadinha aqui na descrição. Vou organizar as coisas. E aí já mostro pra vocês como que ficou. Decidimos que vamos deixar esse mesmo aqui no banheiro. O porta-nappel higiênico ficou assim. A fruteira ficou aqui na mesa. Mas ainda não temos frutas. Vamos comprar. Os outros suportes a gente queria colocar aqui. Mas não coube. Porque essa parte aqui é muito grossa. E aí eu dei pra minha mãe. E deu certinho na casa dela. E ela amou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.